Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Os ministros da Defesa do Brasil e da Colômbia se encontraram hoje em Manaus, capital do Amazonas, para discutir segurança nas fronteiras. O ministro da Defesa do Brasil, Raul Jugman, destacou a importância da colaboração de países vizinhos na solução de crimes transfronteiriços. Nós temos a expectativa que aqui desse encontro venham a sair, tenho certeza que vão sair, uma série de decisões referentes à atuação conjunta, à cooperação nas mais diversas áreas, destacando a área de inteligência como fundamental para o combate a esses crimes transfronteiriços e outros ilícitos. E além da retomada, renovação, digamos assim, e implementação dos acordos que já são vigentes. Ainda na capital do Amazonas, o ministro da Defesa, Raul Jugman, acompanhou a varredura pelas Forças Armadas na cadeia pública Raimundo Vital Pessoa, onde quatro detentos morreram no dia 8 de janeiro. Cinco estados solicitaram o apoio das Forças Armadas na vistoria das instalações penitenciárias para ajudar na busca de armas, drogas, aparelhos celulares e objetos que possam ser usados numa rebelião. O Amazonas é o segundo estado a receber o apoio do Ministério da Defesa. Na semana passada, o presídio agrícola Monte Cristo, em Boa Vista, Roraima, também passou por uma varredura. E do Ministério da Justiça, o repórter Ney Pereira tem mais informações para a gente sobre as ações do governo federal para o sistema penitenciário. Olá, Ney, boa noite para você. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. O Ministério da Justiça e Cidadania e a Defensoria Pública da União assinam um acordo de cooperação técnica para levar ações de defensoria pública nos presídios brasileiros. A iniciativa integra o Plano Nacional de Segurança. Participam dessa assinatura o ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, o defensor público da União, Carlos Eduardo Barbosa, Paz, e o presidente do Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais, Ricardo Batista Souza. O evento é no gabinete do Ministério do Ministro da Justiça e Cidadania e está previsto para ocorrer agora às seis horas da tarde. O acordo terá dois anos de duração e a ideia é fazer um pente fino na situação dos presos brasileiros. A ação vai começar por Manaus, no Amazonas, onde na segunda-feira um grupo de defensores públicos viaja para analisar a situação de 5.600 presos da região metropolitana de Manaus. Eu volto com você, Roberto. Está certo, Ney. Muito obrigado pelas informações. E começam hoje as inscrições para o programa Universidade para Todos. São mais de 214 mil bolsas de estudo em faculdades particulares de todo o país. O número é o maior desde a criação do programa em 2004. Muita estudo e dedicação em busca de um sonho, se preparar para a profissão que sempre desejou. Mas nem sempre isso é o suficiente para a tão sonhada vaga em uma universidade pública. Dilema enfrentado por muitos e pela Anne. Eu estudava todo dia, de tarde, mas sempre focada no Enem. E para ajudar estudantes como a Anne, que não tem condições de pagar por uma universidade particular, o Ministério da Educação abre hoje as inscrições do programa Universidade para Todos, o ProUni. Serão mais de 214 mil bolsas de estudo oferecidas, um número recorde para o programa. Das 214 mil bolsas de estudos ofertadas pelo ProUni, cerca de 103 mil são integrais e 110 mil parciais, quando o governo federal cobre 50% da mensalidade. Os estudantes podem contar ainda com a ajuda do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, que permite o financiamento das mensalidades. Para se inscrever, o candidato deve acessar até o dia 3 de fevereiro a página do programa, onde ele informa o número de inscrição e a senha do Enem de 2016. É possível escolher até duas opções de curso, por ordem de preferência. O estudante não pode ter diploma de curso superior e precisa ter feito, no mínimo, 450 pontos no Enem, cursado ensino médio em escola pública ou como bolsista integral na rede particular, e comprovar renda familiar de até um salário mínimo e meio para a bolsa integral e de até três salários mínimos para a parcial. Também podem participar pessoas com deficiência e professores do Magistério da Rede Pública, que integrem o quadro permanente. E o sonho da Anne de se tornar fisioterapeuta está mais vivo do que nunca. Na área da ortopedia, para poder ajudar as pessoas. E como que você descobriu que você amava essa profissão? Quando eu precisei dela. Aí eu fui atrás, fui saber tudo, como funcionava, para estudar e para se formar, depois de graduada. As inscrições terminam no dia 3 de fevereiro e devem ser feitas pela internet, no site prouni.mec.gov.br. E os estudantes que não compareceram às provas do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD, tem até hoje para pedir a dispensa da avaliação junto às instituições de educação superior. Para regularizar a situação, o pedido deve ser apresentado com a justificativa da ausência. Todos os detalhes estão no site do INEP. Nós voltamos às 7 da noite na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Uma boa noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.